Música Vamos Estamos aqui ainda Só vai embora amanhã Deus vai ajudar Deus vai ajudar nós Nós vamos ganhar a nossa terra Nós vamos sem terra Reforma agora Nós ocupamos o inca aqui Para resolver as nossas coisas aqui Pelo enquanto Não resolver as coisas aqui Nós estamos aqui ocupados Nós é do campo Nós queremos trabalhar Nós é rural, nós estamos na inchada Para criar nossos filhos Eu fico agradecido Toda as autoridades ver isso Não tem chefe Chefe é a bandeira Eu fico bem agradecido Aqui é meus companheiros De todos os locais do Goiás Eu vou terminando esse dia Eu fico bem agradecido É nós Jesus Ajuda nós A nossa terra Olha lá Maria Ô Luísa Dá tchau lá Dá tchau lá pro tio lá Dá tchau Aí